Conquistar o mundo com amor e paz Caminhada longa e o desejo é mais Não precisa lembrar muita coisa a mais De onde a gente vem e pra onde a gente vai De onde a gente vem e pra onde a gente vai Conquistar o mundo com amor e paz Caminhada longa e o desejo é mais Não precisa lembrar muita coisa a mais De onde a gente vem e pra onde a gente vai Fala aqui Youtube é o teu boi Evan, Evan, Evan Maurílio comigo Hélio Classe Isso é dinastia bitch Dessa vez vamos reagir pra Classe A Sonhos e Pesadeles Clipe Oficial Ei, salve pros manos do Classe A Os manos que são da ilha do Governador E não são daqui da área, tá o Mando O mundo todo O Brasil todo, quem sabe o mundo brevemente né Salve Oic, salve Igor, salve PK Vocês são foda, o Os Trampo é foda Vai sair EP deles daqui a pouco mano Classe A Classe A no bagulho Deixe um like, seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações Pra não perder nenhum lançamento desses motherfuckers Vamos conferir o vídeo deles Vamos ver como é que tá essa parada Vamos ver? Posso? Sim Oh sim Oh sim Chega mais, chega mais Oh sim Chega mais Dirigindo por Rafael Caro Oh sim Bora No meio de tanta coisa Sabe, eu já até perdi meu sonho Tô cada vez mais perto do meu sonho E a vida é uma canção que eu componho Que te der uma canção que eu componho Yeah Ok Caralho Vídeo Caralho Foda Oh PMW Oh Pima Pima PK 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 O que é que bateu? Oh, moleque! Eita! Oh, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Os criadários, caralho Os criadários, caralho E tem um selho que é fabuloso Só dinheiro é pouco pra um visionário Que foi sua ideia, vale mais que um Posturado e com um sorriso bonito Ventajado no pique de chá Jogador mais caro, o sido mais caro Nada mais do que a gente merece Pique de chá Chefe, chefe, chefe Postura licença de favela Pique de chá Pique de chá Chefe, chefe, chefe Postura licença de favela Brindos! Postura no bem com o povo De onde eles vieram aí pro deles vão Caralho, e aí intro, mano De onde eles vieram aí pro deles vão Caralho, ó De onde eles vieram aí pro deles vão Caralho, ó De onde eles vieram aí De onde eles vieram aí pro deles vão De onde eles vieram aí pro deles vão Caralho, foda, foda Caralho, onde esse pico aí, mano Foi! Sei que você nem merece que eu sinta Saudade Sei que você nem merece que eu sinta Um pouco de saudade Quem quer ser a divisa, a melhoria Portada é sujeira Acostumando com a vida, tu faz sentido Um monstro na verdade A verdade é sem ser De onde eles vieram aí Que você nem merece que eu sinta Que você nem merece que eu sinta Pra a verdade é sem ser Caralho, moda aqui, mano Antes de onde eles vieram aí pro deles vão Caralho, tem uma frase São poucos, sonhos não falam por mim Por isso eles chamam de loucos Sei que eles queriam tá aqui Queriam tá aqui, não sei que eles chamam de loucos Fala pra eles hoje Oi, moleque Cara, é pra um foda, hein Foda Cara, é pra um foda, é pra um foda Tanta coisa, eu te encontrei Eu vou te afetar a cor, não Eu vou te afetar a cor, não Carraia, véi Carmovis, tirou onda Rafael Carmo Tirou onda, caralho Os moleque tiraram onda no som, mano Não dá pra negar, o som é pra É, não dá pra negar que o som é como E mano, como representando muito E falando da vivência deles, you know Vivendo o som deles, tô Quando eles vieram, onde eles estão E olha, a intro nem foi programada, man, claro É, a intro tem tudo a ver com o som Tem tudo a ver com o som Nem foi programada, vai pro ré, tá aí, muito foda, mano Deixe seu like, seu comentário E se inscreva no canal, ative a notificação pra não perder no lasamento desse Motherfuckers, right? Yeah Then I stay a bitch with... Ow That way, nigga